cadê o nenê da mamãe? cadê o nenê da mamãe, meu amor? cadê? cadê esse nenê? cadê o nenê? cadê o nenê? cadê meu nenê? cadê a mamãe? cadê meu nenê? Cadê a pitinha? Cadê? Cadê? Não, o Soli não quer feio Ficou feio se olhando Não, 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 Soli não Meu amor Pega, pega Toma, 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 pitinha Pega Pega, meu amor Pega, pitinha Quer não? Isso, vai Pega Pega, pitinha Não, que feio, chorando É feio, chorando É feio, assim É feio, chorando É, meu amor É feio Chorando É, isso aí